Bom, chegou a hora de piada contra piada. E você tá aqui com a gente... Hoje eu tô uma fera! Hoje eu não vou perder por nada, tô uma fera. Você sabe o que o VAR tá falando? O que que eu tô falando? Aqui no ponto? O quê? Nós não temos medo de onça. Nem do rastro. E a onça não tem medo do VAR. Agora, o desafio vai ser legal. Você sabe que você só tem 33% de chances, né? Ah, verdade. São dois desafiantes. São dois desafiantes. Então, já perdeu aquela possibilidade de 50-50. Então, é por isso que... Eu não sei fazer conta, mas deve ser... Eu acho que é por aí. Na aula de português, eu quase não ia. Português? Português, José? Eu, é. Tá sério. Então, vamos conhecer as pessoas que querem te interrubar hoje? Vamos ver? Vamos ver? Vai, pode colocar na tela aí. A dona Yolanda, ela é da cidade de Fernandópolis. A dona Yolanda tá com visual novo. Primeira vez que ela apareceu, ela tinha cabelão. A dona Yolanda já participou aqui do programa. Já. O Nivaldo também já participou. Ele é de Adamantina. O Nivaldo é marido da dona Helena, da semana passada. Pena isso. E a demorou, que é de Sossimbra, a grande capital da região. Da capital. Da capital. Então, a Yolanda de Fernandópolis e o Nivaldo de Adamantina são as pedras do seu sapato hoje. Que, aliás, você tá aí com o sapato até meio apertadinho, pelo que eu percebi. Tá. Se você perder, vai ter que dançar a música enviada. Vamos ver quem enviou a música. É uma surpresa sempre. Pela fonoaudióloga. É pra me matar mesmo, rapaz. Dona Takakufonia. Vixe! Como é que é, gente? Dona Takakufonia. Vixe! Que é de Piaçabuçu, Alagoas. Takako? Caramba. Ai, senhor. É longe. Eu já fui nessa cidade. Dona Takako. Verdade, eu fui. Eu não sabia que a senhora era fonoaudióloga. Mas não conhecia a Takako. Eu também não conhecia. Takakofonia. Não, não conhecia. Então, eu gostaria de ouvir a música que ela mandou. Qual será, né? Não sei. Oh, Rita, volta a desgramada. Volta a Rita que eu medo a pagar. Nossa, a música é o maior sucesso. Ah, é? Rita. Hernandes, aonde você tá? Essa música é da Rita? Mais tocada. Eu não lembro o nome do cantor, mas é... Deve ter sido uns 4 mil pedidos, 5 mil telefonemas e uns telegramas. Bom, vamos ver a piada da Yolanda, que é de Fernandópolis. Ela falou que vai ganhar. Vamos ver, vamos ver. É, pode soltar. Pode soltar a piada da Yolanda. O bebão, ele foi em um boteco. Chegou lá, pediu duas cervejas. O botequeiro deu. Pediu duas pintas. O botequeiro deu. Mas já tava nervoso. Dá duas velas. O botequeiro deu. Dá dois fósforos. O botequeiro deu. E acendeu a vela. E saiu. Ô, não vai apagar? Não, vai. Vai acesa mesmo. Sei lá, hein? Ai, caramba. Não vai apagar? Não. Vai acesa mesmo. Não vai apagar. Vai acesa mesmo. Oi, Yolanda. Eu gostei, Yolanda. Gostei. Fala a verdade, eu gostei. Oi. Deixa eu falar o nome do cantor de Rita. Ele se chama Thierry. Ah, Thierry. Ele é compositor e agora tá fazendo sucesso como cantor. Como cantor. Olha aí. Por isso que ele tá cantando a Rita. Bom, chegou a vez agora do Nivaldo de Adamantina. pra que tá disputando com a Yolanda e com você. Nivaldo, capricha na sua piada. Vai. O pastor tava pregando na praça pública e dizendo assim, sai demônio, sai demônio. Aí tinha um bebo assistindo, né? Aí o bebo foi e falou, sai não, demônio. A praça é pública. Aqui fica quem quiser. Você não é obrigado a sair, não. Também é boa. Foi boa, né? Também foi boa. Então, olha, sai, sai. Aí, cara, não, pode ficar aí. Deixa eu ficar, deixa eu. É, é, boa, 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 boa a piada. Errado não tá, né? Eu vou ser sincero. Eu gostei mais da piada da dona Yolanda. Errado ele não tá, né? É, dona, não vai pagar, não. Vai acesa mesmo. Gostei dessa. Mas agora é a sua vez. Vamos ver a piada que você separou pra vencer a Yolanda, pra vencer o Nivaldo. Olha, Demorão, eu quero te desejar boa sorte. Boa sorte. Porque eu sei que você anda perdendo muito. Tomara que hoje não seja assim. Vai. Tá bom. Ó, chegaram juntos no céu um padre e um motorista de ônibus, Hernandes. Aí, chegando lá, quem recepcionou os dois? Quem foi? São Pedro. São Pedro. Aí, São Pedro falou assim pro motorista de ônibus, ó, você vai direto pro céu. Mas pediu pro padre esperar, porque provavelmente ele iria passar pelo purgatório. Caramba. Hernandes, esse padre ficou nervoso, ficou indignado. Aí, virou pra São Pedro e falou assim, eu que sou o padre, terei que passar pelo purgatório e esse cara aí vai direto pro céu? Olha, verdade? Aí, o São Pedro, assim, pleno, né? Sereno, calmo, respondeu. Serviços prestados a Deus. Você, quando rezava a missa, o povo dormia. Ele, quando dirigia o ônibus, colocava todo mundo pra rezar. As últimas, você, olha, eu gostei, particularmente eu gostei. Mas tem a decisão do VAR. Tá todo mundo rindo, ó, Dodô dando risada, Marquinha dando risada. A Andréa Mello não consegue nem terminar de ver o que ela tem que rir. Chorando de rir. Chorando. Chorando de rir. Então, o VAR, voz olhando a quem, você, vocês é que tem que decidir. Eu sei que vocês não têm medo de onça, nem do rastro da onça, mas de qualquer forma vocês têm que dar uma decisão. Ó, quem venceu? É importante lembrar que assim que eu anunciar o nome do vencedor, já vai aparecer na tela a porcentagem, porque agora o VAR é profissionalizado. Ah, é verdade, tem uma central de estatísticas também. A de estatísticas, que pegam tudo, né? É, também 23 pessoas aí tem que trabalhar, né? Muito bem, posso falar do estado? Pode falar, pode falar. Quem ganhou o Piada Contra Piada de hoje foi... Olha aí, demorou. Demorou! E aí, olha só. 41% do VAR votou na Demorou. Então, ela tem 41%, ganhou do Nivaldo, ganhou da Yolanda. Yolanda, não desista, Nivaldo, não desista, mandem mais. Você e Yolanda teve 35%, ficou em segundo lugar. E o Nivaldo, 24%. E ela demorou com 41%. Tá vendo, gente? Ó, Yolanda e Nivaldo não desistam, tá bom? Não desistam, não desistam. Eu sei que eu sou muito boa, né? Não, ela é ótima, ela é ótima, mas aqui entre nós, eu acho que vocês mandaram uma boa e ganham. Derruba? Tá, derruba, derruba.